Olá, seja bem-vindo ao canal Amando Patchwork. No vídeo de hoje, vamos aprender a técnica do ponto cheio no bordado. Prepare suas agulhas e linhas, pois vamos preencher áreas de forma uniforme e perfeita. O ponto cheio é uma técnica básica e essencial para criar preenchimentos uniformes no bordado. Comece enfiando a agulha no tecido e faça pequenos pontos próximos um do outro, preenchendo a área desejada de forma completa. Para um preenchimento uniforme, mantenha os pontos igualmente espaçados e paralelos. Você pode trabalhar em linhas paralelas ou em qualquer direção que seja adequada para o desenho. Lembre-se de cobrir completamente a área que você deseja preencher para obter um resultado final bonito e suave. Espero que você tenha gostado de aprender a técnica do ponto cheio. Agora é hora de colocar em prática e criar preenchimentos perfeitos em seus projetos de bordado. Compartilhe suas criações nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais dicas e tutoriais. Até o próximo!